Escolha uma vela. O que a vela que você escolheu pode dizer sobre você? Se você escolheu a vela da cor azul, verdade, honestidade e comunicação aberta são uma grande prioridade para você. Motivar os outros através da comunicação um a um é um dos seus propósitos de vida e vai lhe trazer a verdadeira realização. Seu chakra do pescoço é um excelente indicador para saber se você está bem em sua expressão criativa ou não. O desafio para você seria entender quando está indo longe demais para se comunicar e partilhar muito com os outros. Algumas pessoas podem não estar prontas para ouvir, nem querem ouvir o que você tem a dizer. Veja bem se a informação que você deseja compartilhar é apropriada. Além disso, você pode se beneficiar imensamente com uma prática de escrever em diários, blogs ou até mesmo criando vídeos. Se você escolheu a vela da cor vermelha, você é uma pessoa muito apaixonada e é romântica de coração. Família e relacionamentos são muito importantes para você. Você tem um coração muito amoroso e generoso. Acaba se sentindo desconfortável quando há confusão em seus relacionamentos pessoais. Manter seu ambiente livre da desordem é uma obrigação para você. Você não consegue ter o mesmo desempenho quando as coisas estão fora de ordem. Tenha cuidado com seus hábitos de gastos. Você consegue administrar muito bem o seu dinheiro, no entanto, costuma gastá-lo em demasia. Você pode ostentar de vez em quando, dentro da razão, e manter o seu coração bem tratado e cuidar bem de si mesmo. Tenha equilíbrio quanto ao seu dia a dia. Se você escolheu a vela da cor amarela, você sem dúvida é um empata. Os empatas são indivíduos sensíveis aos sentimentos e energias em seus ambientes. Confiar em seus instintos é uma obrigação e eles estão sempre corretos. Você pode ter um sentimento inquieto sobre uma pessoa, lugar ou coisa. Às vezes, não podendo entender muito bem o que está acontecendo. Mas o mais importante é que você mantenha seus olhos e ouvidos abertos aos seus redores e enxergar além do superficial. Você também possui uma determinação muito forte. Depois que define um objetivo, não há retorno. A cautela para você é ter muito cuidado com essa capacidade natural de influenciar os outros. Isso pode se transformar em uma boa prática, motivar os outros quando eles pedem a sua assistência. É adorável. Mas tentar fazer isso sem a permissão deles não é recomendado. Uma dica para você seria se conectar em um grande objetivo de cada vez. Pois muitos ferros no fogo podem atrasar o resultado final. Esse é um teste para se conhecer melhor. Na busca do autoconhecimento. Sou Flaviana Rosa, do canal La Rosa Consultoria. Um pouco de conhecimento. Gratidão, gratidão. Até!